Olá amigos da dança, hoje eu vou levar vocês para a cidade de Paulina, aqui no interior de São Paulo, onde acontece o lançamento do festival de dança de Joinville em Paulina, Pris Brasil de Dança. Vamos dar uma olhada aqui onde está acontecendo, confusamente só dança, a marca do talento brasileiro. Fui! Primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês, e todos que estão aqui na mesa com a gente hoje, por essa oportunidade de acreditar em Paulina, mas da confiança de trazer o maior evento de dança do mundo para Paulina. Isso mostra claramente como em muito pouco tempo, a gente passou a ser uma opção concreta para grandes festivais, grandes detalhes. Há 3, 4 anos nós estamos buscando, estamos buscando parceria para fazer uma continuação do evento, que a gente está chamando de pós-festival. Quase que fechamos com uma cidade na Europa, e ainda está no nosso objetivo internacionalizar cada vez mais também o festival. mas surgiu a oportunidade de Paulina, de uma ligação que nós temos, que é a nossa amiga Fernanda Chama. A Fernanda Chama é a conselheira artística do festival, e é aqui a parceira de dança de Paulina, da Secretaria da Cultura. Ela fez essa ligação, ela fez essa ponte, isso daí nós estamos discutindo há mais de um ano, e vimos todas as condições que Paulina pode dar. Nós não vamos fazer aqui mais um festival de dança. O que nós queremos aqui fazer, e essa daí foi uma discussão longa, até que se amadureceu a ideia, é fazer o creme pela creme da dança brasileira. O que que vem a ser isso? Mas enfim, nós vamos apresentar o trabalho que eles ganharam em Joinville, aqui, só os melhores, e daqui vai ter toda uma premiação, vai ter toda, vamos fazer também, como tem em Joinville, palcos abertos, palcos no centro da cidade, em locais aqui próximos, que está sendo visto pela produção. Enfim, nós queremos trazer, envolver a Senada de Paulina, como se envolve Joinville, mas principalmente da visibilidade para esses grupos, são grupos já que estão muito próximos da profissionalização, que precisam de uma visibilidade, e que podem, inclusive, mostrar trabalhos para companhias profissionais que possam vir aqui e contratá-los. ou contratá-los, ou buscá-los para estágios, enfim, quer o que se espera. Joinville se preocupa cada vez mais em fazer, ou mostrar o que a dança faz no Brasil, que a dança tente melhor, mas procurar dar caminhos, procurar ajudar para que não se fique apenas na repetição de festivais, para que possam ter encaminhamento, inclusive, profissional. Esse é o nosso desejo. Vai conseguir fazer uma boa ação nacional e internacional. A gente fala do buchicho. Então, eu acho que o Victor vai continuar a descrever esse buchicho, né, Victor? Bem, então, o festival é basicamente, serão cinco dias do festival, de 12 a 16 de outubro, sendo que três dias de competição, o primeiro dia, a noite de abertura, com uma grande companhia convidada, um grande espetáculo para abrir o festival. E no último dia, então, aqueles que foram ganhando, nos dias de competição, retornaram ao palco, onde será escolhido pelo júri os vencedores desse festival de Joinville Paulina. A gente vai ter, além dos vencedores desse Grand Prix, a gente vai ter espalhado na plateia, oleiros mesmo de companhias, gente em busca de novos talentos para oferecer bolsas, estádios, não só em companhias internacionais, mas nas companhias nacionais. A gente já começou a conversar, e a Débora Hulker foi uma das primeiras, que manifestou interesse, que interessa para ela, está vendo o melhor dos bailarinos do Brasil, num local, só reunidos num local, no mesmo período, para que ela possa ter uma visão da dança do Brasil, e levar bailarinos para a sua companhia. Então, isso é muito importante, a coisa não se encerra na escola de dança, não se encerra na cadeiria, vai além disso tudo. Isso pode se tornar uma profissão, isso pode se tornar uma oportunidade de trabalho, e bem bacana. Como Elin falou, nossos bailarinos estão ganhando prêmios internacionais, bailarinos que ganharam Joinville, em primeiro lugar, estão em companhias importantes do mundo, e mesmo em Nova Iorque, como tivemos na EGP, a gente vê Marcelo Gomes, que ganhou em Joinville, que estava fazendo coreografias com prepararinos internacionais, isso tudo nos dá uma grande satisfação, quer dizer, o Brasil tem e pode exportar talentos também na dança, tem companhias importantes, e isso para nós é o mais importante. Além dos classificados em Joinville, primeiro, segundo e terceiro lugar, que vão participar da competição aqui em Paulínia, a gente vai reproduzir em Paulínia também os palcos abertos, Joinville, palcos espalhados pela cidade, que mostra a dança, que oportuniza a população, que às vezes não tem acesso ao teatro, que possa encontrar a dança no seu dia a dia, no caminho do seu trabalho, no retorno do seu trabalho, na hora do almoço, que possa ver isso sendo feito com muita alegria, por gente jovem, por gente de todo o país, ela pode encontrar isso gratuitamente pelas praças. Nesses palcos abertos, participarão não só as companhias que aqui estarão competindo, não só as escolas estarão aqui competindo, mas também academias e escolas de toda a região será aberta para elas através de uma seleção que será feita, e eles também poderão participar, então, do Festival de Paulínia através dos palcos abertos. Na competição, somente aqueles que passaram por Joinville e tiveram o resultado de primeiro, segundo e terceiro lugar. Além disso, cursos são oferecidos, workshops são oferecidos, aulas abertas à população, enfim, também a Feira da Sabatilha, que em Joinville, ela ocupa um espaço de 4 mil metros, com 70 expositores, com a visitação de 6 mil pessoas, nós vamos reproduzir aqui e esperar que um dia isso tudo cresça e possa ser abraço de toda a cidade, com mais participantes, enfim, com tudo isso. E que tenha um reconhecimento nacional e internacional, que as pessoas enxergam em Paulínia como realmente uma oportunidade de estar selecionando bailarinas para suas companhias, para seus cursos? Ou seja, a pessoa pode vir a Paulínia, participar do Grand Prix, não ser premiada e conseguir bolsas de estudo e conseguir oportunidades em lugares, outras cidades, outros países. É um núcleo cultural de trabalho e um núcleo de premiação. Então, vai existir a premiação do festival e esses olheiros, como o Victor falou, em paralelo, que estarão também analisando participantes de coreógrafos e de figurinistas e todos os profissionais de Paulínia. É isso aí, amigos. Tudo isso e muito mais que o Dança Brasil com exclusividade, sempre imitado, nunca igualado, 20 anos Dança Brasil. Ui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?